Na tarde de sábado, dia 28, conforme regulamento e autorização oficial da Caixa Econômica Federal e prêmios declarados, foi realizado na sede do Mercado Beguenini de Campoerê o sorteio de 11 prêmios relativos ao primeiro sorteio. Milhares de cupons foram misturados e sorteados de acordo com o regulamento. Os felizardos foram os seguintes. Primeiro sorteado, um vale-compras de R$ 250,00, Otamar Kaplan. Segundo sorteado, um vale-compras de R$ 250,00, Vanderlei B. dos Santos. O terceiro sorteado, um vale-compras de R$ 500,00, foi Cleusa B. da Silva Martins. Quarto sorteado, vale-compras de R$ 500,00, Jaysson Rafael Campos. O quinto sorteado, um aparelho de jantar, 20 peças, Silvano José Daneluz. O sexto sorteado, um espremedor de frutas, foi Jusciano Burrain. O sétimo sorteado, uma escova alisadora para cabelo, foi Elvira da Silva. O oitavo sorteado, um fogão a gás quatro bocas, Lidiane de Oliveira. O nono sorteado, um forno micro-ondas, foi Teresinha Tognon. Décimo sorteado, um assador a gás rotativo cinco espetos, foi Vitória Piliçari. Décimo primeiro sorteado, um televisor de LED 39 polegadas, foi Ana Paula Américo do Amaral. O próximo sorteio será realizado no dia 29 de dezembro e terá como prêmio principal uma moto-onda bis zero quilômetro, ano 2018. E aí